E aí, Piazada, tudo bem? Fala oi pra câmera lá. E aí, beleza? Ó, o menino tá ansioso aqui. Tô com ansiosidade pura. Pegou o Apple Watch. É o Série 4. É o último que saiu. É o último que saiu, bem legalzinho. Então vamos abrir. Nossa, bem legal. Olha que maneiro. Caraca. Faz até um quadro. Ah, ele vem desmontado. Bem, é um Lego. É um Lego. Feito pelo chineses. Sem descrição. Outro carregador. Outro carregador. Isso aí vale muito. Isso vale, porque o meu comprou um vagabundo aqui já quebrou. Ah, vem numa. E aí, a pulseira. Bem embaladinho. Bem embalado. Isso não podemos discutir. Vem duas pulseiras, pelo jeito. Não entendi. Tirei pra gente ver. Ah, é que uma. Essa aqui é mais comprida, ó. Pra quem é ML. E essa aqui é pra quem é SM. É só um lado. Ele vai colocar o meu primeiro. Vou colocar o meu primeiro. Vou colocar o meu primeiro. E ele colocou. O meu primeiro. E aí. Ligou? Opa. Vai funcionar. Vai funcionar. Tem outras pulseiras, tá? Dá pra comprar outras também. É, as pulseiras da Apple você pode ir comprando outras Tem no site, tem lá na loja Então eu vou mostrar aqui Vem a caixinha da pulseira E o outro lado maior Vem a caixinha dele aqui Vem os papéis aqui, manual Vem um cabinho Da Apple Olha lá Ele manda sincronizar com o iPhone Ele já achou Olha lá que legal Está sincronizando Está perguntando em qual mão você está usando Então, no left Caraca, hein Muita tecnologia Termos e condições Só aceita, só aceita Vender arma para a Apple, aceita Mas eu entro As vezes ele vai me achar Outro password Não Você não quer um password? Não, agora não Depois eu atender outro password Vai que daí os caras ficam olhando Aquilo dali era legal Aquilo dali era legal Volta ali Para mostrar a tua atividade Quanto você andou Total Eu sou obeso Sexo Putz Sou 9-1 As tomadinhas aqui nos Estados Unidos É dois pluguinhos E um terra Mas bastante coisa assim Só os dois pluguinhos Eu não sei na altura Meu peso vai dar o que? Vai dar Ah, pode ser então Depois você falar É 340 Aí é quantas calorias você vai gastar por dia Ah, eu vou gastar isso aí Emergência, ok Estalo, igual Será que eu mando estalar tudo? Estalo tudo Olha lá Aqui ele está atualizando Uhum E é isso Sincronizando É pesadinho É? Uhum Não é um Rolex, mas Mas dá para atender a ligação Dá para você tirar foto Configurando o seu celular Dá para você ver quem tem Manda mensagem Então é isso aí, pesado Acho que o unboxing está bom Mostrou o começo ali A sincronização Para quem quiser comprar Quem quiser comprar A gente manda para o Brasil Por uma taxinha amigável E é isso aí Beleza? Beijinhos para vocês